E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Vivo, hein? Dessa vez vamos responder a dúvida da nossa amiga Silvia Letícia. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Meu celular fica trocando de IP e a internet para toda vez. O que eu posso fazer para melhorar? Então vamos ajudar a nossa amiga Letícia. Vamos entrar no navegador, né? Deixa eu abrir aqui. Eu acho melhor fazer pelo computador para vocês compreenderem melhor para estar fazendo pelo celular, tá bom? Vamos lá. Vamos acessar a configuração do roteador. 192.168.15.1. Ok? A página aperta. Vamos lá em configuração. Rede local. Depois em rede local, você vai identificar o seu aparelho. O que vamos fazer? Vamos criar uma reserva de DHCP, né? Vamos reservar um IP para o seu dispositivo. Então toda vez que você for entrar, o aparelho só vai dar esse IP para ele e para mais ninguém, né? Então vai ficar com o IP reservado. Então vai eliminar esse problema de ficar trocando de IP você mexendo, né? Ele ficar trocando de IP e a internet vai ficar estabilizada. Vamos lá. No caso aqui do meu celular é o Menzu. Eu vou aqui, ó. Nome do dispositivo. Menzu. Selecionado o meu dispositivo, todo o aparelho tem o endereço MAC, né? No caso do meu dispositivo é esse aqui. Esse endereço IP é o endereço que o dispositivo no momento libera para o seu dispositivo ter acesso à internet através dele. Vamos fazer o que? Reservar. Então toda vez que eu vou estar acessando esse equipamento, esse roteador, vai estar... O dispositivo sempre vai dar esse IP para ele. 192-68-15-14. Então vamos reservar. Então toda vez que eu for acessar, aí eu já salvo. Olha aqui embaixo, IPs reservados. Então esse IP aqui vai estar sempre disponível para o meu dispositivo, né? Para o meu celular. E não vai ter esse problema de ficar caindo, saindo toda hora do roteador. E trocando de IP. Tá ok? É isso aí, Letícia. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.